Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Segunda Guerra Mundial. Hoje destacaremos o dia com a última missão de Adolf Galland. Em abril de 1945, o Jagdegsvader 44 era possivelmente a última formação de caças formada quase que exclusivamente por caças a jato ME-262. E nos últimos dias Galland havia perdido alguns dos homens mais experientes que a Alemanha ainda tinha nos céus. Galland, ciente da situação que se encontrava, reuniu seus pilotos e foi sincero. Falando em termos militares, a guerra já está perdida. Nada do que fizermos poderá mudar este fato. Mas continuarei a lutar, porque adoro o ME-262 e tenho orgulho de ser um dos últimos pilotos de caça da Luftwaffe. Só aqueles que sentirem o mesmo devem continuar voando comigo. Neste dia, 26 de abril de 1945, Adolf Galland realizava sua última missão durante a Segunda Guerra Mundial. Onde comandou seis ME-262 em um ataque contra uma grande formação de bombardeiros, aparentemente sem escolta de caças. Quando ele atacou um dos bombardeiros bimotores que viu tremer com o impacto dos seus canhões, uma rajada de metralhadora de um caça P-51 Mustang atingiu a cabine do ME-262, desintegrando o painel de instrumentos. Imediatamente, Galland sentiu uma dor aguda no joelho direito. Lutou para controlar o caça-jato, a despeito de uma segunda rajada de metralhadora que danificou os dois motores. E finalmente conseguiu escapar do P-51 mergulhando em uma nuvem. Sobrevoando a autoestrada de Munique com o caça variado, Galland tentou uma aterrissagem de emergência na base de Hain. No último momento percebeu que Hain estava sendo atacada por Thunderbolts, mas não tinha outro recurso a não ser a aterrissar. O ME-262 tocou o solo a 240 km por hora e saiu pulando pela pista. Finalmente quando o avião parou, Galland soltou da cabine para uma das várias crateras que havia sobre a pista. Pouco depois, um blindado semi-lagarto atravessou a pista e resgatou Galland, que foi levado para o abrigo. A radiografia do joelho ferido mostrou uma fratura da rótula e ele teve que ir para o hospital de Munique. E assim encerra sua história e sua missão durante a segunda guerra mundial. Galland foi um dos pilotos que foram treinados na Itália na década de 30. Lutou desde a guerra civil na Espanha, veterana da batalha da Inglaterra. Galland era um piloto que sempre enfrentou caças equivalentes. E em 1945 era uma raridade achar um piloto como tal. Marqueuella A Mesa Pagania E na dupa E em común A Mesa